Júnior, o Mangabeira é um dos bairros mais populosos, pra mim, do sistema solar. Parece, né? Porque o Mangabeira, 1, 2, 3, 4, 5, tá fazendo aniversário, né? Isso vai ter uma programação de aniversário, Júnior. Boa tarde pra tu. Boa tarde ali, boa tarde a todos os seus telespectadores, né? Com muita alegria que a gente vem aqui através do seu programa, que a gente sabe que é da muita audiência, né? A população de Mangabeira. E pra fazer o convite à população, né? Vai ter uma programação, né? Isso, vai ter a comemoração, são 39 anos o bairro de Mangabeira. Sexta-feira agora? Isso, comemora dia, sábado, dia 23, mas nós vamos fazer as comemorações, sexta-feira, dia 22. Dia 22. Isso, a partir das 6 horas da manhã nós já vamos ter programação, que vai ser o projeto Saúde em Movimento. É um projeto voltado pras pessoas com fazer aeróbica, movimentos de dança. E aí na sequência vem a programação, que nós vamos ter um trio pé de serra formado por profissionais, professores do Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena, a banda 5 de agosto. E aí nós vamos ter vários serviços sendo ofertados lá pela Caravana do Cuidado, através da Secretaria de Educação, Secretaria de Humanos, a SEDUC, né? A SEDES também vai estar presente. A FUNJOP dando todo esse suporte da parte de apresentações culturais. E aí a população é que ganha com isso. E o mais importante que todo ano nós se alegramos é a questão do bolo, né? Nós vamos ter um café da manhã lá e um bolo com quase 60 quilos ofertado pra toda a população, pra gente poder comemorar lá 39 anos de existência, né? Na verdade, vai ser... Me dá uma localidade, um ponto de referência onde vai acontecer lá. Isso. A programação vai ser lá no Mercado Público de Mangabeira. E também vamos ter a parceria com cortes de cabelo, escova, através da FEPACO. E isso, tudo lá, todos esses serviços, atrações culturais pra toda a população que tanto assim a gente deseja, né? Então, aniversário, 39 anos de existência, sexta-feira, dia 22 de abril, a partir das 6 horas da manhã. Vamos lá, a gente vai estar mostrando aqui. Obrigado, Júnior. Te agradecer esse convite. Mangabeira, parabéns, Mangabeira! É grandão! Mangabeira, mal que... Mangabeira é a parceria cidade, não era não? Parceria cidade. Ó, o Portal T5 divulgou aqui, atenção, me dá o...